Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Toda sexta-feira ela está aqui trazendo sempre as suas dicas saborosas. Nidilins, bom dia! Bom dia! Prazer revê-la, bem-vinda sempre. Tudo bem. Você que é caçadora de sabores, o que é que você trouxe pra gente pra esse final de semana? Ai, tanta coisa! A gente pode começar com um bom café da manhã e terminar com um peixinho. Muito bom! Então vamos ver as dicas da Nidil. Vamos lá! Primeira dica, esse café. Esse é um café da manhã da Le Brulé, que ele passou um tempo durante a pandemia fechada, quase que fechava, mas não fechou e agora abriu definitivamente todos os dias a partir das 9 horas da manhã com café. Então lá tem de tudo, tem bolos, tem sanduíches e tem um café especial que o grão vem de Minas Gerais. E uma empresa alagoana que faz a torrefação. Perfeito! E aí ele tem um gostinho puxando pra amêndoa e tem outro que é frutrado, mais cítrico. Eu tomei o de amêndoas, amei, porque é um café que você não precisa, dispensa até o açúcar. Eu, no caso, eu acho que pra apreciar o café não precisa de açúcar. E esses especiais, melhor ainda. E ela tem dois bolos novos lá, que é o de chocolate e o de laranja. Então é da Sandy, do Le Brulé. Eu conheço o Le Brulé, realmente é maravilhoso. Então o café da manhã, imagina, hein? Imagina, hein? Dia de sábado, dia de domingo, você acorda com aquela preguiça, vai lá e você escolhe o que quer comer. Muito bom! E eu sou apaixonado por café, não é? E acho que um bom café realmente deve ser degustado sem açúcar, né, Gigi? Gigi traz de vez em quando um cafezinho aqui, vai, garapa! Cheio de açúcar, né? Muito amor! Muito amor, exatamente! Mas olha, ótima dica, hein? Fiquei com água na boca desse café aí, tá? Maravilhoso o café! Próxima dica! Aí, isso aqui é uma receita, que de vez em quando também dou uma receita, né? Então, essa é uma receita de caruru da minha mãe, que é um caruru diferente, não é um caruru baiano, não segue... Pensei que era feijão! Hã? Pela cor, eu pensei que era feijão. Ah, não, é o quiabo, né? Aí, tem um quiabo, tem um dendê, um camarão, é um bolinho de arroz, esse redondinho, e um camarão que eu aí botei pra decorar. Ficou bem delicado, não foi? Inclusive, esse prato é um prato também feito por artista plástica aqui de Alagoas, Maria Amélia, da Carandate. É um prato de cerâmica, aí eu achei tão bonito. Botei também outro elemento alagoano, que é o filé. E agora que eu percebi mesmo, que eu pensei que era um prato em cima de um suplá. É não, é um prato... Mas é o prato mesmo, né? Ele é um prato fundo. Só que esse caruru da minha mãe tem uma particularidade, que ele não é feito com camarão defumado. É o camarão normal, o camarão ou vilafrâmica ou barba roxa. Agora, só que a minha mãe, ela faz, ela usa a cabeça do camarão, ela usava, né, que ela já faleceu, pra fazer a farinha. Então, esse caruru tem a farinha da cabeça do camarão, que nas outras receitas, baiana e as receitas também do caruru do norte, não leva essa farinha de cabeça de camarão. Leva o camarão defumado e o leite de coco, também não tem o leite de coco. Interessante. Então, é o quiabo, dendê e a farinha da cabeça de camarão. E outro diferencial é que ela fazia esse bolinho, é aquele arroz que a gente cozinha, cozinha, fica unidos e conheceremos. A gente faz o bolinho com a mão e come. E ficou extremamente delicado. E tá, e tá no meu blog. Ele tá no meu livro e também tá no meu blog, pra quem faz. Então, é uma coisa de lembrança de infância, né? Toda Semana Santa e depois da Semana Santa, minha mãe fazia. Bacana. Fiquei com vontade de conhecer essa receita, viu, Nid? Oxe, vamos de eu fazer pra todo mundo. Com certeza. Ó, próxima dica, misericórdia. Isso, é porque a gente também tá no meio das crianças, né? Então, tem que lembrar essas coisas doces. Então, esse é um bolo de Nescau da Soudier, que ela fez esse bolo pra esse mês, tá? Um preço promocional. É tudo Nescau. Então, quem tem, todo mundo, acho que até hoje gosta de Nescau, né? Então, é um achocolatado. E eu super recomendo, ele é um bolo feito com pão de ló, ele é um bolo gelado e... Meu pai eterno, eu sou apaixonado. Isso aí é meio quilo de bolo, viu, gente? Minha gente, pegou pesado agora, viu, Nid? Eu sou aficionado pro chocolate e é uma perdição. Então, imagina. É como se você estivesse tomando aquele Nescauzinho geladinho de manhã. Gostoso. E gelado, então, hein? É bom demais. Meu Deus do céu. E o Soudier já fala por si só, né? É. Tem mais? Tem, sim. Ah, isso aqui, essa coxinha, eu fiz questão de partir ela ao meio, fotografar, porque você vê a quantidade de recheio. Chega, talvez, parece que tá saindo, né? É mesmo. É a coxinha, é a coxinha do Patrício. Ele faz coxinha, inclusive, sem glúten. Ele usa a macaxeira e usa amido e outras farinhas também sem glúten pra dar o arremate final. Ele ficou desempregado na pandemia. Ele já vendia coxinha de porta em porta e resolveu colocar o delivery de coxinha. Então, o grande diferencial dele é esse, a massa da macaxeira e também é generoso no recheio. Você vê que é um recheio fofo, que não é muito molhado, é sequinho e eu gostei muito. E tá dando certo, quer dizer, é um empreendedor, né? O cara perdeu o emprego, vendia coxinha de porta em porta e botou um delivery. É, é aproveitar o momento, né? Fez um diferencial de macaxeira e também sem glúten, embora também tenha a versão normal, com farinha de trigo e tudo, mas quem quiser apostar nessa, pode ir que é muito boa. Uma coxinha tem o seu lugar, né, Nidia? Isso. Bom demais. Próxima dica. Aí é um espetinho. O que será esse espetinho? Você adivinha? Bom, teoricamente seria de frango, né? Mas não é. Não? Não. Um ratatouille. Tem legumes, tem inclusive banana da terra aí, tem abobrinha, tem cebola, tem tomate, mas tem um peixe, um peixe da Amazônia. Tá de brincadeira. É o pirarucu. Sério? É. É um peixe que já é cultivado aqui em Alagoas, porque é um peixe que se cultiva de tanque, de águas doces, né? Ele é cultivado... Peixe de viveiro, né? É um peixe do mercado, viveiro. E é um peixe muito saboroso. É do Divina Gula, que colocou esse espetinho. Esse espetinho vem com vinagrete e vem com a farofa de coco, que também é um espetáculo. De coco? Uma farofa de coco. Meu pai até. O Divina Gula, todo mundo sabe, tem mais de 30 anos. É um restaurante que fez história aqui em Alagoas, do chefe André Generoso. E hoje o filho dele, o Vito, também já tá assumindo a cozinha. Os dois comandam. E vem com essa novidade. Eu achei maravilhoso, porque inclusive ele é temperado no sal grosso e com limão. Não fica salgado, mas fica assim. E na brasa, né? Na brasa. Espetacular isso. Maravilhoso. Então, além de ser saudável, é um peixe brasileiro. É um peixe que tá sendo cultivado aqui, tá sendo vendido agora nos restaurantes. E o Divina Gula começou dessa forma que eu achei muito espetacular. Muito bacana. Um espetinho de peixe. Divina Gula dispensa apresentação, né? Inclusive, o Divina Gula é muito conhecido pelas carnes, mas eles têm bons pratos de peixe. E um desses é esse que eu indico, o espetinho de pirarucu. Gente, olha, todos os detalhes, as receitas, as dicas completinhas no blog da Nid, tnh1.com.br. Tá aí na sua tela. Vale a pena, porque Nid, ó, entende realmente. Ela caça o sabor e traz sempre pra gente todas as sextas-feiras. Nid, um cheiro. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Tá, você tá demais, você tá moderna com esses óculos, tá bonita. Você tá de olho nesse meu óculos, mas ele já tem grau, não posso nem lidar. Tá bom, Nid. Um beijo, bom final de semana. Amanhã eu mando uma mensagem pra você, tá? Sim, senhor. Grande abraço, viu? Não vai escapar não, vai ter que me levar pra experimentar um negócio, viu?